Vem aí a maior festa popular do Nordeste, o São João de Euclides da Cunha. A TV Euclides vai estar ao vivo, em cada canto da cidade, mostrando os melhores momentos. Acesse a TV Euclides no Facebook direto do seu celular e assista as melhores reportagens. TV Euclides, a TV do Sertão. TV do Sertão. TV Euclides, oferecimento. Posto Santa Bárbara. Acesse Net, provedor de internet e TV. Farmácia Plantão, a mais completa da região. Escala Modas. SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha. Autoescola do Vale, formando bons condutores.